Aí família, tamo aqui ó, agora é exatamente, que hora são mano? Duas e meia? Duas e meia da manhã, foguetório bem na frente do hotel do Corinthians Começou o jogo de amanhã irmão, começou irmão, é libertador e a gente vai ganhar nessa porra mano, a gente vai ganhar nessa porra Você vai ver se não ele vai classificar nesse caralho, olha lá os arrombados Olha essa porra, parece que não é tímido mano Olha os alarmes do que você não viu É vagabundo mano, os caras colocavam isso pra acordar Eu fiquei assustado